Que jogador da França fez o último gol da Copa do Mundo em 2018 mesmo? Didany? 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 Quem ganhou a Copa de 2018? Não foi a França Não foi a França? É A França? Não foi a França, a França, a França Olá pessoal, mais uma vez mais bem-vindos ao meu canal, Negoteu TV Primeiramente, se inscreva no meu canal, se vocês estão no ano novo Tente de gostar dos meus vídeos e compartilhar, ok? Vocês sabem que no Brasil falam apenas português E eu tento de traduzir tudo que vocês podem fazer com os brasileiros, ok? Então, continuem a assistir e eu espero que vocês tenham gostado Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo Eu estou aqui, primeiramente, eu estou aqui para dizer para vocês Que já mudei o nome do meu canal, beleza? A partir de agora vai ser Negoteu TV, beleza? E hoje eu estou aqui para trazer um vídeo top, um vídeo bacana Aqui é bem novo por aqui, beleza? Então, o vídeo de hoje vai ser Eu estou aqui e vou fazer uns 5 perguntinhas aqui Vamos fazer aquele teste de inteligência Vamos ver se eles vão aceitar, é só do futebol Não vai ser extensão tão difícil Você vai aceitar perguntas bem facinho para as pessoas Eu sei que eles vão aceitar Então, é isso aí Se inscreve no nosso canal Se hoje é a sua primeira vez visitando a gente aqui, beleza? E não esquece de deixar seu like e compartilhe esse vídeo aí É nóis galera Continuar acompanhando até o fim, beleza? Então, bora para o vídeo, vamos lá Então, é isso aí pessoal Eu estou aqui com Rodolfo Rodolfo Ele vai ser o primeiro personagem do dia, beleza? Então, Rodolfo, aonde você nasceu? Você é da onde? Você nasceu aonde? Guarulhos, São Paulo capital Ah, então você é polistano, né? Polistano Então, vamos lá com a primeira pergunta Vamos lá Quem ganhou a Copa do Mundo de 2018? 2018? Rapaz, agora você me pegou A última foi a França Que país ganhou a Copa do Mundo de 2018? Quem ganhou a Copa de 2018? Não foi a França Não foi a França É A França É isso aí? Volta, volta Foi a França É aí Não vai apagar esse vídeo não, tá? Esse vídeo vai entrar aí Tô bom Tô bom Tô bom Tô acionando, por favor Não é João Paulo João Paulo João Paulo João Paulo É aonde você nasceu Assis Santa Católica do Ceará A primeira pergunta Quem ganhou a Copa do Mundo de 2018? Que país ganhou a Copa do Mundo de 2018? Pra essa? Pra essa Jogador que fez o último gol da vitória da França na Copa do Mundo de 2018? Um bateu? Um bateu, correto Um bateu, um bateu, um bateu, um bateu Professor de óleo Professor de óleo Eu não sei o Jonathan Ele é professor É técnico de Itaéu Ser muito bem que ele vai conseguir acertar tudo Então Jonathan, vou te perguntar Que país ganhou a Copa do Mundo de 2018? França A França, certo? E que jogador fez o último gol Fez o último gol da vitória da França? Então nesse momento eu estou aqui com Café de Beto, a primeira pergunta é que país ganhou a Copa do Mundo em 2018. França, acertou. Que jogador da França fez o último gol da Copa do Mundo em 2018 mesmo. De Dani? É Mbappé, ele acertou. É a segunda pergunta, quem ganha o Brasileirão de 2021? Quem ganhou 2021? Isso, o Brasileirão. Ano passado? Sério, 2021? 21, 2021. França, França. França, França. França, França. Não, França, França. Mais uma chance? Mais uma chance? Ah, ano passado ele foi com a primeira. Isso, quem ganhou o Brasileirão de 2021? Atlântico Mineiro. Agora acertou. A segunda pergunta, quem ganhou o Brasileirão de 2021? Atlântico Mineiro. Correto, ele acertou. Que time ganhou o Brasileirão de 2021? Atlântico Mineiro. Acertou. Ele acertou. Quem ganhou o Brasileirão de 2021? Atlântico Mineiro. Quem é atual campeão da Champions League? Chelsea. Chelsea, correto. Ele acertou mais uma vez. Quem é atual campeão da Champions League? Chelsea. Qual é o atual campeão da Champions League? Chelsea. Chelsea. Certo, Chelsea. Quem é atual campeão da Champions League? Chelsea. Qual é o atual campeão da Champions League? Chelsea. Certo, acertou essa. E quem ganhou o Libertadores de ano passado? De 2021, quer dizer? De 2021? De 2021. Quem foi? Quem? Palmeiras. E quem ganhou o Libertadores de 2021? Que time ganhou o Libertadores de 2021? Palmeiras. Palmeiras, certo. E quem ganhou a Libertadores de 2021? Palmeiras. Palmeiras. Aí é o Palmeiras. Eles ganharam uma. Parabéns pra eles. É nóis. Falou. Obrigado, Theo. Obrigado, Theo. Grande abraço pra você. Falou, é nóis. Theo Monstrão. Aqui, ó. Parceiro gigante. Obrigado, viu? Falou, é nóis. É isso aí. O Dô facetou tudo. Parabéns, o Dô. Obrigado. É nóis. É Brasil. Aqui no Brasil. É nóis. É nóis. É João Paulo, não é isso? É isso aí. Falou. Obrigado, meu abraço. É nóis. Jonathan, obrigado, tá? Falou. É nóis. Ele aceitou. Parabéns pra ele. Conseguiu aceitar tudo. Falou, galera. É nóis. Então, pessoal, é isso aí. Já se inscreve no canal ainda se você não for inscrito. Compartilhe e curte o vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Falou.